Bem-vindos de volta ao nosso canal, pessoal. Hoje vamos explorar o tema muito importante, o fenômeno, a causa, as notícias sobre a imigração em massa, esse fenômeno que aconteceu aqui em Portugal, o que isso reflete para o ano de 2024. Fiquem atentos para descobrir os efeitos de longo alcance onde esse fenômeno teve impacto direto aqui em Portugal. Vamos mergulhar. Nos últimos anos, Portugal registrou um fluxo significativo de imigrantes de vários países. Esta imigração em massa teve consequências positivas e negativas, que impactaram múltiplos aspectos da sociedade. Um dos efeitos mais notáveis foi a revitalização da economia. Com uma injeção de novos talentos e competências, os imigrantes trouxeram ideias novas e uma forte ética de trabalho. Como resultado, muitas indústrias experimentam crescimento e desenvolvimento, criando novas oportunidades de emprego e expandindo a força de trabalho em geral. No entanto, esse aumento da imigração também colocou vários desafios. O país enfrentou tensões nas suas infraestruturas e serviços públicos, como habitação, saúde e educação. O aumento repentino da população pressionou os recursos existentes, levando à superdotação e a longos períodos de espera. Culturalmente, Portugal presenciou uma bela mistura entre culturas e tradições. Os imigrantes trouxeram consigo uma rica variedade de lindas, cozinhas e expressões artísticas, criando uma paisagem cultural diversificada e vibrante. A troca de experiências e ideias promoveu um sentimento de unidade e tolerância entre a população. A necessidade de coesão social e de uma identidade partilhada tornou-se desafios cruciais para o governo e a sociedade em geral. No geral, a imigração em massa de Portugal em 2024 deixou um impacto duradouro no país. Vale ressaltar também os esforços do governo em promover a integração dos imigrantes. Programas de acolhimento e orientação têm sido implementados para facilitar a adaptação cultural à língua portuguesa, ao país português. Isso inclui aulas de língua portuguesa e workshops culturais, proporcionando aos recém-chegados as ferramentas necessárias para uma transição suave. Revigorou a economia, enriqueceu o tecido cultural, mas também colocou desafios a estruturas sociais. Além disso, o governo português tem investido significativamente para garantir que os imigrantes têm acesso adequado aos serviços de saúde e educação. Essa iniciativa visa assegurar que todos, independente da origem, tenham oportunidades iguais para prosperar. Programas de saúde preventiva e a expansão do acesso à educação são exemplos concretos desses esforços. Outro aspecto fundamental é o compromisso do governo em promover a empregabilidade dos imigrantes. Iniciativas como programas de treinamento profissional e parcerias com empresas visam integrar os imigrantes no mercado de trabalho português. Esse investimento não só beneficia os imigrantes, mas também contribui para o crescimento econômico do país. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Se você achou interessante, clique no botão aqui embaixo de inscrever. Fique ligado para mais conteúdos instigantes como esse aqui no nosso canal. Até a próxima.